E foi dada a largada Olha que partida dura hein Tiveram contato ali, roda com roda Por isso que a comissão está ali para orientar Algum animal com complicações entrou em rutura Animal de baliza a dois foi para a ponta Maton na ponta Daedrin na ponta, fala aqui no segundo então para mim Herbert Perfeito então, Daedrin na ponta Maton em segundo Frontier em terceiro Complicações com animal estálido Frontier já vem tirando a diferença Algum cavalo está parando ali Então Malton Acho que acabou cansando Forçou bem a partida ali E Daedrin na pronta É isso mesmo Herbert Sem complicações Daedrin na ponta com Joque Alisson Em segundo Frontier Zezinho Alisson Frontier em segundo Desculpa um pouco a complicação aqui Que eu não acompanhei o balizamento pessoal Desculpa A última curva para subir A última curva para subir a E em segundo Daedrin Parabéns aos competidores Enquanto isso nós vamos aos nossos comerciais A segunda curva para subir a quantidade de água A palavra para subir a água A segunda curva para subir a água A segunda curva para subir a água E a próxima curva para abrir a água